Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. Para marcar a data, o PROCON do Distrito Federal fez atendimento especial com o uso da unidade móvel. Quando se fala em exigir os direitos do consumidor, hoje em dia, muita gente já pensa em procurar uma unidade do PROCON. Esses órgãos presentes em todos os estados do país e no Distrito Federal se tornaram uma referência e são um dos principais instrumentos à disposição dos cidadãos para segurança nas relações de consumo. O assistente administrativo Marcel Alves não teve dúvidas. Ele teve problemas com uma empresa fornecedora de móveis que não entregou o contratado e depois de tentar, sem sucesso, resolver o problema junto à loja, resolveu acionar o PROCON. O PROCON, atuando junto, acho que dá um ar de formalização e que eu não estou brincando. Eu preciso realmente de um prazo final para que esse projeto seja concluído. O PROCON sempre age para defender o consumidor nesses momentos de dificuldade do consumidor que chega numa loja, no serviço e tem uma situação equivocada do fornecedor. Com base no Código de Defesa do Consumidor, o PROCON age protegendo o consumidor. Hoje são mais de 680 unidades integradas ao Sistema Nacional, responsáveis por cerca de 220 mil atendimentos todos os meses. No ano passado, foram mais de 2 milhões e 600 mil atendimentos. E setores como telefonia celular e sistema financeiro foram responsáveis pelo maior número de reclamações. E o governo federal apoia os PROCONs do país, desenvolvendo projetos, tecnologias e ações de capacitação e coordenando a Política Nacional de Defesa do Consumidor. É papel do Ministério da Justiça, é papel da Secretaria Nacional do Consumidor, é fortalecer a atuação desses órgãos por meio da sua integração no sistema, harmonizando as posições e as atuações dos PROCONs em toda parte do país. E no Dia Internacional do Consumidor, PROCONs de todo o país fizeram ações especiais para marcar a data. Aqui em Brasília, além do atendimento para o registro de queixas em unidades móveis como essa daqui, os fiscais também escolheram esse shopping na região central para uma ação educativa. A ideia é orientar os consumidores e os fornecedores sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. Existem ainda outras ferramentas à disposição do cidadão, como o portal consumidor.gov.br. Ele reclama diretamente com empresas que aderiram a essa plataforma, são diversas, centenas de empresas que já fazem parte dessa plataforma e a experiência indica que os consumidores têm soluções muito rápidas e de boa qualidade também as soluções que são apresentadas.